Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de MyConReviews. Bom, esse episódio vai ser especial, sabe por quê? Eu, por exemplo, eu nasci em 2001 e eu gosto de colecionar coisas que foram lançadas a cada ano e ordená-las na ordem cronológica de como elas tinham feito. Eu coleciono muitas coisas infantis e desenhos animados e isso e aquilo. Mas, por esse motivo especial eu estou fazendo esse vídeo. Porque eu vou falar pra vocês da evolução do XSPB. O XSPB é o Xuxa só pra baixinhos. O que a Xuxa falou sobre esse projeto é que esse projeto não foi só a vontade dela. Foi uma necessidade que nasceu na casa dela. Feito de mãe pra mãe, mãe pra baixinho e de Xuxa só pra baixinhos. Exatamente como foi destacado no primeiro disco desse projeto, lançado em 2000. No qual o tema pode ser diferenciado com a estreia de personagens novos como Xuxinha, Guto e o Polvo Ted. E a música que fez mais sucesso desse disco foi Cinco Patinhos. Hoje em dia a música nem faz mais sentido porque é repetitiva, é uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Mas a música é pra dizer quando os patinhos iriam voltar do Além da Montanha após a música acabar. E um dos momentos mais emocionantes desse disco foi a música Borboleta, que foi dedicada a Babu, a filhada da Xuxa, que morreu alguns anos antes do disco. Que no caso a Babu era a filha do Zé Henrique, vocalista da banda Yahoo, o mesmo que produziu os três primeiros discos do projeto. Aí em 2001 foi lançado o segundo CD e DVD, com a estreia de alguns personagens novos, como os Três Ratinhos, Rosa, Amarelo e Azul e o Tio Tio Cão. No qual a música Dançando o Tio Tio Cão foi a música mais preferida do disco. No final do DVD, teve uma nova versão da música Cinco Patinhos, que foi a música mais preferida do CD e DVD. No ano de 2002, foi lançado o terceiro CD e DVD do projeto, com tema definido. E o tema escolhido do projeto foi Fazenda. Foi por isso que nesse CD e DVD teve muita música country, climas de velho oeste, e coisas relacionadas a cowboys. E tem alguns personagens novos que estrearam naquele tempo, como o Coelhinho Fufo. Nesse CD tem algumas músicas que são versões em português do Barney. Como as músicas Porquê e Quantas Estrelas Tem Nos Céus. E o DVD encerra nos créditos com uma versão da Sasha, da história do Chapeuzinho Vermelho. Em 2003, foi lançado o quarto CD, no qual o tema escolhido foi Praia, Luau, Verão. As pessoas podem até escutar esse CD e DVD todo verão. E tem algumas regravações de umas músicas do Barney. Como, por exemplo, a música Senhor Bate de Cá, Bate de Lá. Que no caso da versão do Barney se chama Senhor Knickerbocker. E a música Hora de Dormir. Que é uma versão em português de uma das músicas da série O Urso na Casa Azul. No qual a versão original dessa música se chama Vai Pra Cama do Minhoco. Mas esse foi o CD e DVD que eu mais gostei. Apesar de ter clima de praia e de outras coisas. Mas eu gostei. E foi o primeiro XSPB produzido por Ari Sparrowing. Aí, em 2004, foi lançado o quinto projeto. Pra rimar com o número 5, foi trocado a letra N pela letra R. E o tema definido foi Circo. Xuxa Circo. Mas, esse CD tinha uma estreia de uma nova personagem. Chamada Bila Bilu. E a participação especial do Renato Aragão, Didi. Na música Piruetas. Que foi tema do filme Os Saltimbancos Trapalhões. E composta originalmente pelo Chico Buarque. Uma das coisas que eu também mais gostei do CD e DVD XSPB5. Foi a música Alguém. Cantada pela... Sasha, filha da Xuxa. E na versão do DVD tem as regravações feitas por Luma Antunes e Maria Mariana. Que acompanharam as coisas da Xuxa naquela época. Em 2005, foi lançado o quinto CD e DVD. No qual o tema escolhido foi Festa. E a participação especial da Ivete Sangalo. Na música que dá o nome ao CD e DVD. Festa. Que teve uma versão adaptada para o disco. E a participação da Sasha. Na música Lua de Cristal. E a maioria do disco tem versões regravadas. Das músicas mais antigas da Xuxa com novos arranjos. Dois anos depois, em 2007. Foi lançado o sétimo CD e DVD. No qual o tema escolhido foi Brincadeiras. No qual as crianças podem brincar de qualquer brincadeira destacada no DVD. Bambolê, Dança da Laranja, Pedra, Papel e Tesoura, Morto e Vivo, Pula a Corda, Cabo de Guerra, Amarelinha, Bobinho, etc. E a música mais sentimental desse disco que eu mais gostei foi a música Brincar de Sonhar. Que foi cantada por duas meninas cantoras. Chamadas a Liriana Kelly e Eduarda Menezes. No caso dessa música. Antes da Xuxa gravar o CD e DVD foi feita uma promoção. Para ver qual criança cantora iria cantar a música Brincar de Sonhar. No qual foram selecionadas 20 crianças de todo o Brasil. E é para algumas delas que eu quero dedicar esse vídeo. Eu quero dedicar esse vídeo a 10 dessas crianças cantoras. Como Alan Santos, Alice Lourenço, Silvio Caetano, Gabriela Abreu, Melissa Espírito Santo, Eduarda Menezes. Essa que eu acabei de falar. A Liriana Kellen. Outra que eu falei para vocês. Jéssica Rosa, Thaís Viana e Tatiane Carvalho. E também Jaqueline Sugiyama. Que também foi outra criança cantora que se descalcou no projeto. No DVD, nos restos do DVD. Tem versões delas cantando essa música nos testes. E eu quero dedicar esse vídeo de todo o coração a essas crianças cantoras. Vocês podem até achar vídeos no YouTube de algumas delas. E algumas delas já tem até Facebook, se vocês acharem. E uma dessas que eu falei para vocês. Que é a Jéssica Rosa. Eu já sou até amigo dela no Facebook. Mas, a partir de 2006 e 2007, elas já acompanharam muitas coisas da Xuxa que ela fazia a cada ano. Algumas delas já até apareceram no especial de Natal da Xuxa de 2006. E três delas no especial Xuxa e as Noviças de 2008. Falando em 2008, foi nesse ano que foi lançado o oitavo CD e DVD. No qual o tema foi escola. Tem as participações de Gabriel Pensador e Thiago Mocotó no disco. E uma das outras músicas mais repetitivas nesse disco. Que eu posso até destacar. Foi a música Tumba Laca Tumba. E eu estou rindo. Porque a música pode até não fazer sentido. Eu estou rindo também. Porque foi achada... Foi achada uma música inverse dessa música. O título pode até ser o Biceno, mas engraçado. Mas a música Tumba Laca Tumba é uma das mais repetitivas desse disco. Continuando. Em 2009, foi lançado o especial de Natal. Natal Mágico. Com as participações do Padre Marcelo Rossi, Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo, Lulu Santos, Zezé de Camargo e Luciano, Carlinhos Brown e Tatiana Carvalho. Uma das crianças cantoras que eu falei pra você. Na música Papai Noel, você já me esqueceu. Em 2010, foi lançado o décimo CD e DVD. Com as participações de Maria Gadu, Vítor Lileu e Matheus Chaves. E tem regravações de algumas músicas antigas, algumas coisas novas, elementos novos. Em 2011, foi lançado o décimo primeiro CD e DVD. No qual o tema é sustentabilidade e coisas do mundo. Tem regravações de algumas músicas do mundo, com as participações de Nelson Freitas, a Família Lima, Samanta Chimutz, Clara Castanho e Yuri da Cunha, o grupo Restarte e Leandro Rassun, apenas o DVD. E tem dois clipes na versão em 3D. A música tema do XSB11 é a música Um Novo Lugar, com a Clara Castanho. Dois anos depois, em 2013, foi lançado o décimo segundo CD e DVD. Com as participações de Michel Teló, Buchecha, Daniel e Alexandre Pires. E algumas crianças. O tema principal desse projeto é Pra Dançar. No qual, esse aqui foi produzido por Guto Graçamelo. E tem algumas coisinhas feitas pela Liz Perling. Aí, no final do ano passado, foi lançado o décimo terceiro CD e DVD. Que foi gravado entre 2014 e 2015. O lançamento oficial era pra ser no ano passado. Mas devido a XGT ter ido pra Record, isso não aconteceu. Só pode acontecer no fim do ano passado. Os XSBBs de 9 a 12 foram lançados pela Sony Music. O 13 voltou a ser lançado pela Som Livre. Mas esse foi um dos que eu gostei até agora. O ABC do XSBB, que é o décimo terceiro CD e DVD. O 13. Esse realmente deve ser o episódio mais longo de Michael Reviews. O próximo eu prometo que vai ser de 7 minutos. Coloque nos comentários qual foi o que você mais gostou do XSBB. Curtam esse vídeo se vocês gostaram. Inscrevam-se no meu canal pra ajudar a chegar a 100 inscritos. E até o próximo vídeo de Michael Reviews. Tchau!